Salve aí galera, vamos fazer um check aí dos novos itens do Winter Update, o próximo update vai ter no tiba aí, tá bom? Começando aqui pelo Axe, nós temos aqui o Phantasma Axe, ele é um Axe de 5 de físico, 45 de firing, defesa 30, Axe Fight mais 1, tem 2 slots, é para K-Night a partir do level 180, como nós podemos ver aqui, ele é um Axe de 2 mãos, eu pessoalmente achei os status dele bem fracos, porque ele tem um ataque total de 50, ele dá apenas 1 de skill e é de 2 mãos. Vamos para o próximo item aqui, ó, próximo item aqui, Pablo's Legs, Army 9, Distance Fight mais 2, Protect Físico mais 4% e Fire mais 2%. Eu achei uma excelente Legs, entendeu? Uma Legs aí que ela vem para substituir a Prismatic, né? Eu acredito que seja. O status dela é muito bom, cara, e ela possui uma Legs para físico, ela ainda dá uma proteção de fogo e 2 de distância. Vamos ver aqui o status aqui da Gnome, Gnome não, desculpa, da Prismatic Legs. A Prismatic Legs aqui é Army 8, Distance Fight mais 2, Protect mais 3. Então ela tem 1 de arma a mais, ela tem a mesma quantidade de distância, né? Mas ela tem 1 de físico a mais, e além ela tem um bônus de 2%. A diferença é que ela vai precisar do level 225, né? O próximo item aqui, a gente tem uma Pair of Nightmare Boots, que é uma bota para Mage, né? Sóceridruid. Ela dá 1 de ML, ela dá mais 5% de Fire, Army 2 e tem 1 slot. Achei uma excelente bota aí também, ó. Pô. Próximo item aqui, a gente tem essa Caneleira aqui, o Sprite horrível, tá? E eu pessoalmente não gostei de Sprites, é Soulful Legs aqui. Bem feio, parece uma Caneleira de futebol. Tem armadura 8, Magic Leve mais 1, protege a 4 de Fire. Também achei uma boa Legs, né? Visto que uma Gnome Legs aí é caríssima, entendeu? Caríssima, caríssima, caríssima. Então, achei uma excelente Legs, hein? E temos também aqui uma armadura. A armadura ela serve tanto para Knight quanto para Paladino, para level 250 a mais. Tem 17 de Armo, comparado com a Chest Plate, ó. Armo 16, né? Tem armadura maior que a Chest Plate. Ela tem Distance mais 3. Então, eu não sei para que fazer um item que é para Knight e Paladino. Distance, podia fazer 1 para Knight e 1 para Paladino, entendeu? Para que fazer uma armadura que serve para as duas profissões? Acho besteira isso. Mas, protege a física dela, proteção a física dela 6%. Vamos parar de uma armadura de Knight aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma Chest Plate, que é uma armadura intermediária. Que protege a 8, que é maior. E dá 4 de Fire. Sendo que é 1 slot. Eu, pessoalmente, achei essa armadura bem fraca. Gostei. Gostei dos status dela não, tá? E por último aqui, nós temos um ring. Que é um ring de proteção a death. Que ele tem 7% de proteção a death. E ele dura por 2 horas, tá? Acredito que seja daquele mesmo processo de imbuimento com o Silver Token, tá bom? Esses são os status iniciais, pessoal. Dos itens do novo update. Gostei da bota e das duas legs. Eu acredito que o Axe precisa ter um reajuste. E essa armadura também... Para mim, ela nem fede nem cheira. Não gostei dela, não. Então, eu acho que o P-Soft, durante o teste 7, ela vai trabalhar com certeza nesse Axe aqui. Tá? Eu não sei se ela vai colocar ele de uma mão. Se vai deixar ele de duas mãos. Mas se ele for deixar de duas mãos aqui, esse Axe tem que ter um boost de damage aí. De no mínimo aí, uns 4 de damage. 3 a 4 de damage a mais aí. Porque tá muito fraco, tá? Tá muito, muito, muito fraco. Um Axe de duas mãos com 50 de ataque. Sendo que dá um de skill só. 30 de death. Tá muito, muito abaixo do que as outras armas que tem aí. Eu ofereci aí. Beleza? É nóis, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Se você gostou, dá um like aí, mano. E se inscreve no canal aí. Tamo junto. Praço. Tchau.